Segundo a China, esse é o melhor dispositivo pra quem quer pagar menos de mil reais. Lançamento. Mas será que vai? Vale a pena? Bora pro vídeo aí fi. Fala galera, vocês estão bonzinhos aí meus fi? Hoje vamos fazer um unboxing e testar, um pré teste aqui, com o Infinix Hot 25G. Pelas especificações eu achei ele muito interessante, ainda mais pelo preço. Peguei ele abaixo dos mil reais, e tem muitos features galera. Muita memória RAM, muita memória interna, tela 120hz, já vem com 5G, tela 120, bateria gigante, game turbo, faz update pra 7gb de RAM, que ele tem 4 mais 3, aquele virtual né. Vamos dar uma olhada no bichinho aqui agora. Olha aqui. Vamos ver o que vem. Opa! Ganhei o que papazinho? Tiquidim, tiquidim. Um dólar? Um dólar... Um dólar 120 reais né. Um dólarzinha, um bônus aqui deles né. Infeliz que eu ir de novo, olha. Uma caposa que a gente vai testar. Vem capinha, vamos ver o que vem. Manuals, carregador de 18 watts, deixa eu ver. Carregadorzão de 18 watts e seu cabo USB tipo C fi. Vamos lá, uma foçada nele agora. Vamos tirar o bichinho aqui, ligar e fazer um tour por ele aqui. Começando o tour aqui, tem a sua entrada pro chip. E aceita um cartão de memória e ainda dois chips fi. Isso aqui tinha que ser padrão em todos os smartphones. Coloca aí nos comentários se pra você é muito interessante o aparelho ter, além da memória interna, um cartão de memória também fi. Desse lado aqui não tem nada, em cima nada, desse lado sensor de pressão digital e de ligar. Embaixo, entrada pra fone de ouvido, USB tipo C. Eu gostei muito da parte de trás dele, tirei a adesiva aqui, ficou a marquinha. É plástico, mas imita metal, lembra metal mesmo. E suas duas câmeras. Câmera principal e o simbolo 5G aqui. Dá uma olhada aqui, já começar por ele, pela tela galera. É uma tela, na descrição ali, como ele ainda não foi lançado, tá IPS, mas ele parece uma AMOLED galera. Não sei não, vou colocar em lower third certinho essa tela dele, porque tem o branco dele, eu gostei. Mas tem o preto, bem preto também. Sei não essa tela aqui, se os caras erraram nas especificações aí. Porque dá pra perceber bastante. Ó, sensor de pressão digital aqui ó. Desbloqueou. Ó, de novo ó, agora foi ó, direto ó, desbloqueia bem rápido. Ó, uma resolução muito boa, ó a nitidez da tela. É uma tela Full HD galera, eu gostei dessa taxa de quadros aqui. Eu gostei dessas cores, do contraste ó, muito, muito bacana. Tem uma taxa de brilho bom ó, é um aparelho de intermediário ali, subindo viu Fih ó. Já vamos falar da especificação dele. É uma tela bacana. Deixa eu ver o áudio aqui galera, não sei não. Não é estéreo, daqui a pouco a gente vai testar ele. Aproveitando galera ó, clica aqui em se inscrever no canal. Tá vendo o sinetinho, o sininho? Clique em todas meu Fih. Se você já é inscrito no canal, faz o seguinte. Vai lá, vai agorinha lá, olha na inscrição e vê se você realmente tá inscrito. Dudu, tô inscrito. Se desinscreve, se inscreve de novo e aí aperta o sininho em todas. Que o Youtube tá desinscrevendo uma galera, a galera tá reclamando demais. Em vários canais isso Fih. Então dá essa adiantada aí pra nós Fih. Ó, tem aqui a taxa de atualização ó. Que tá em 60 ou 120hz. Já sabe, 120hz tá na movimentação mais gostosinha, porém vai gastar mais bateria. Então você pode deixar cravado em 60 pra economizar bateria. 120hz ou taxa de atualização automática. Que ele faz o que? Quando tem um jogo ou alguma imagem que requer 120hz, ele muda automaticamente. Caso contrário, igual ao sistema. O sistema tá todo em 120. Na maioria das vezes você não vai fazer nada em 120 galera. Tá mexendo em algum outro aplicativo, geralmente ele vai ficar ali no 60. Olha, tem o tema escuro também, deixa eu até deixar aqui. Pô, bem... Tô falando que a tela é AMOLED velho, o cara tá falando que não. Olha, é AMOLED essa tela, certeza bicho. Certeza, pode colocar aí, é AMOLED. Uma tela bacana. Vamos falar da interface, é uma interface modificada. Ó, já tá com o Android 12, ó. Já tá no Android 12 bem adiantado. Não adiantado não, já tem o 13 já, né fi? Mas enfim, ele não tá, não é um aparelho defasado. 4GB de RAM integrada, a RAM virtual adiciona a partir do espaço armazenado interno. Quer dizer, você pode aumentar aqui 2GB de RAM a mais. E aqui tá falando que tem 7, né ó. 4 mais 3, aqui já tá falando 2. Tá estranho isso aqui, enfim. Mas é um aparelho de intermediário pra entrada. Versão do OS dele, é o XOS, que é a interface em cima do sistema Android aqui ó. Eles misturaram aqui um Helm com Samsung, tá vendo ó. Eu não gosto muito, ainda mais dessa barra de navegação aqui ó. Do resto eu gostei. Tá vendo, muito desenhadão, deixa eu aumentar aqui o Bri. Ó, muito desenho sabe, muito detalhe. Ó, já vem NFC cara, menos de mil reais já NFC pra pagamento. Legal demais isso aqui. Então essa parte da barra aqui ó, de notificações, não gostei. Gostei assim ó, quando você desce, você vê tudo. E isso é legal, porque geralmente no smartphone você vê 3, 4 ali ó. Isso aqui você já tem uma visão, um parâmetro muito maior. Isso eu gostei. Mas o desenho não gostei não fi. Coloca aí nos comentários, gostaram do design dessa barra de notificação? Gostei. Mas no geral a interface é bacaninha. Vamos ver agora a música. Não, o som não é estéreo. O som também não é muito alto. Som médio. Um agudinho mais ou menos. Um médio mais ou menos. Um gravezinho bem mais ou menos também. Essa música tá um pouquinho mais alta. Tem que ficar espertas né, as vezes não é o áudio, as vezes é a música. Sim, satisfatória. É um aparelho ali de menos de mil conto fi. Não tem muito que ficar chorando não. Vamos falar de bateria. 5.000 mAh de bateria com carregador na caixa de 18. Carrega ali. Não carrega tão rápido né fi. Aqui já mostrando o que tá rolando, já instalei o Call of Duty. Daqui a pouco a gente vai dar aquela jogada pra ver como que tá funcionando aqui, como que roda os jogos. Por falar em roda-jogos, vamos falar uma coisa. Processamento. Ele vem com o que? MediaTek 810. É como se fosse ali ó... As contas aqui... Snapdragon 750, por aí. Tem uma certa potência né. 4GB de RAM mais 2, 6GB de RAM mais uma certa potência. 128 de memória interna. Vamos dar uma jogada nele. Vamos dar uma jogada aqui galera, agora ó. Vamos ver aqui nos audios e gráficos, qual é que é. Ele já deixou por padrão, deixa eu baixar o volume aqui fi. Coisinha chata. Médio, qualidade gráfica e taxa de quadros média. Vamos tentar jogar pra alta aqui, ele aceita. Mas não dá mais nenhuma opção. Então não é um aparelho focado em jogos pesados, apesar que ele vai rodar os jogos pesados, mas... Aquela pegadinha. Vou diminuir taxa de quadros, frame rate, aquela parada toda que você conhece. Então é o que é fi, menos de mil conto né. Dá uma jogadinha aqui rapidão. Lembrando que galera, pergunta sempre sobre o meu controle galera. É o melhor controle pra jogar. Ele é analógico, porém você tem vantagens na frente de todo mundo com esse controle. Fiz um vídeo aí falando sobre isso, explicando por que desse mistério. O que acontece que você sai na frente desse controle. Meu, você vai gostar demais, deixa o link dele aí. Tommy na peita, falando pra confrontar esse controle aqui galera. É bom demais, que gostosinho. Tô gostando da jogabilidade. É aquilo, não vai te deixar na mão né galera. Mil conto aí pra você pagar, é isso mesmo. Você vai ficar fazendo o que? Cadê? Tommy. Deixa eu pegar a arma do vagabundo aqui. Movimentação legal. Caramba, o cara tirou no meu ombro. Nada atire isso. Cara jogou uma bomba, que ordinário. Enfim, jogável né. Jogável. Então aquilo, lembrando. É um aparelho barato. Menos de mil reais. De repente se você entrar aí e tiver mais de mil reais galera. Não é culpa minha. Se tiver mais de mil reais, aquilo. Mil e pouquinho. Coisinha pouca fi. Por que? Porque os preços variam né. Por isso que eu gosto de sempre deixar o link aí embaixo. Pra quem estiver interessado. Eu peguei na promoção também. Que né, como foi lançamento. Logo de lançamento, a gente tem aonde? Lá no nosso grupinho do Telegram. A gente pega os menores preços, coloca lá. Tem preço tanto nacional quanto importado. Vou deixar o link aí. Não fica de vacilação. E vou falar também, baixe nosso aplicativo. Quem tem o aplicativo, recebe sempre as notificações, concorre a prêmios. E tem a nossa extensão. Tanto do PC quanto do notebook fi. Vamos pegar agora, a parada que todo mundo quer saber né. Que sempre é as câmeras. Qual é que é das câmeras dele. De baixo pra cima aqui ó. Você tem as configurações da câmera. Vídeo curto, vídeo. Inteligência artificial, modo beleza, retrato. Modo noturno, gravação de vídeo em AR. Que é a inteligência... Filtrozinhos. Para gatinhos. Como eu sou um gatinho, eu vou usar o filtrozinho. Enfim, vocês já entenderam o que é isso aqui né. Tem algumas coisas direto aqui. Vamos ver o modo retrato dele. Câmera frontal ó. Não esperem galera, uma câmera. Fantástica. Já to falando já. Como é que ficou aqui ó. Comer um pouquinho aqui ó. Apesar que a luz azul bateu em cima com o fundo azul. Normal. Aqui não vou crucificar o aparelho não ó. Ele tem sua câmera principal galera. De 50 megapixels fi. 50 megapixels é bastante coisa. Mas vamos ver a qualidade né. Vamos sim jogar já. Nas configurações aqui ó. Qualidade do vídeo traseiro. Ele filma até 2k. Interessante isso aqui hein galera ó. 2k é um aparelho desse preço. Ó. Vamos ver na câmera frontal. Ele filma em... 2k? Não. 2k na... Pera aí. 2k na frontal também. Caramba bicho. Vou tirar uma foto dele aqui galera. Já a gente vai sair pra tirar umas fotos. Vou usar o modo aqui ó. Total de 50 megapixels ó. Vamos ver a qualidade ó. O layout da caixa aqui fi. Megapixels alto é bom por causa disso. Quando você cropar você não perde tanta informação ó. Poxa, gostei hein. Gostei. Então ela tem uma câmera de 50. E uma de 2 de profundidade. Já sua câmera frontal 8 megapixels. Vamos fazer o seguinte fi. Vou sair com ele pra fotografar, pra gravar uns vídeos. Depois a gente volta pra falar um pouco. O que eu gostei e o que eu não gostei do bichinho, beleza? Então pera aí. Gravando aqui na câmera frontal do Infinix. Ó. Como que tá a estabilização? Eu to meio vermelho hein. Isso aí, a tela não tem tanto brilho. E hoje ta muito claro. Com muita nuvem branca ó. Fica mais claro. Eu to com dificuldade de me ver. Aqui por falta do reflexo. Ó. Cadê o sol? Vou pegar uma com solzinha aqui ó. Cadê o sol? Não é nem pra ver o sol ó. Deixa eu ver aqui ó. Tá vendo ó. Mostra a minha cara, mas muito pouco. Essa câmera frontal. Parece que ta com uma nitidez muito boa hein. O pouco que eu to conseguindo ver aqui ó. Hum? O que vocês acham? Galera. Ele tem efeito buquê em vídeo cara. Olha que legal. Mas fode tudo ó. Acabou com tudo ó. Vou desligar ó. Parei aqui. Esse é a câmera sem efeito buquê. Agora vou desfocar o fundo em vídeo ó. Cara ó. A parede de menos de mil reais que desfoca o fundo em vídeo velho. Meu. Já comecei a pensar diferente aqui hein. E essa é a câmera traseira principal de cinquentinha ó. Como que ta funcionando. E como é que ta a estabilização. Lembrando que não tem como eu ver ela aqui. A parede ta descosta. Como é que ta. Ó. Tenta pegar. Ta sem sol agora. Mas tem muita nuvem. E é muito ruim. Como tem muita nuvem. Branca. Por que? Deixa o dia muito claro. Então você pega. Quem acompanha o canal. Já fiz até comparativo de câmeras de smartphone top de linha. Quando ta o tempo assim é muito ruim. É muito branco e um pouquinho de azul no céu. Branco e um pouquinho de azul. O HDR ficar tentando compensar o tempo inteiro. Entendeu. Então é um dia ruim. Mas como é que ta aí. Da estabilização. Ó. Vamos tentar agora com o modo de desfoque de fundo. Como que ta agora o desfoque de fundo. Ta pegando bem meu rosto. Eu coloquei um pouquinho elevado aí o. O blur né. O desfoque. Pra você ver a diferença. No dia a dia eu acho que eu não iria deixar. Nesse tanto aí. Sabe. Eu iria diminuir pra parecer mais natural. Ó. O HDR como é que ta. Sumiu o sol de novo. O que que vocês acharam. Da câmera principal do Infinix. Lembrando. Menos de mil conto. Não vale mil conto. Aparei. Como é que não vale né. Vocês entenderam. Usando a câmera frontal. Meu. Não ta ruim isso aqui não viu. Caraca véi. Ó. Tem muita luz laranja aqui da onde eu to. Já mudou a cor pra verde ó. O balanço de branco dele é meio doido. Mas galera. Tá bem escuro aqui ó. Ó. Onde eu to. Ó. Como que ele da aqui exposição. Meio maluca viu. Mas ruim. Ruim. Ruim não ta não ó. Câmera traseira como é que ta. Vamos fazer aqui um. Um. HDR ó. Como é que ficou. Eu não to vendo né. Que aparelho ta de costa. Mas já comenta aí o que vocês acharam. Lembrando que é um aparelho de. Menos de mil reais e novecentos conto. E caindo. Pelo menos até o preço que a gente viu. Bom. Vamos agora para o que eu gostei e o que eu não gostei. Vamos lá. O que eu não gostei. Dele. Que a gente fala na real galera. A interface porra legal. É rápida. Mas a barra eu não gostei. Sabe quando você olha. Sabe quando você pegava os androides mais antigos. Que tinha um layout duvidoso. Que mexia com o ROM customizado assim. Então lembrou muito isso. Sabe. Os caras quiserem enfeitar muito. Dar uma cara própria. Faltou. Aqui. Outra coisa. O carregador dezoito watts. Pô. Já poderia ser um de vinte e cinco. Apesar que. Lembrando. Aparelho menos de mil conto. Mas que a gente ta acostumado com intermediários. Ainda mais se você pega o processadorzinho dele. O mídia tem com 810. Você já começa a comparar com os Snapdragon. Geralmente os Snapdragon que vem ali que são setecentos e cinquenta. Já vem com um carregadorzinho de vinte e cinco. Quarenta e cinquinha. Aquela coisinha né. Outra coisa aqui que já vi. Marca de dedo galera. Fica muita marca de dedo. É um plástico cebozado. Sabe o plástico cebozo? Muita marca de dedo ó. Pegadinha dele é muito boa viu. Pegadinha dele é muito boa. Não gostei também da questão da tela. É uma tela legal. Não é um brilho lá essas coisas né. Tem que falar. Mas é satisfatório ó. Mas a tela enceba também viu. Começou a meter o dedo ali na tela. Dá aquela encebada também. Aquilo. Tudo pra cortar custo. Pra tentar deixar um preço decente. Sacrifica algumas coisas né. Se isso pra você não for empecilho. Tranquilo. Também não gostei a outra câmera. Não serve pra nada assim sabe. Não tem um super ultra. Sabe. É uma câmera básica. Então já poderia ter uma câmera. A câmera não é ruim. As câmeras. Comparação no preço. Tanto pra gravação quanto pra fotos. Bacana mas. Essa câmera poderia ter uma né. Então é um aparelho que tem coisas que eu não gostei. Mas eu to tentando levar em consideração o preço. E ser uma marca mais ou menos nova né. Faz uns 2, 3 anos que a galera já começou a falar dela. Vamos falar o que eu gostei. Cartão de memória. Mais dois chips. Todas as marcas deveriam vir com essa parada. Eles não vem cara. Só de ele ter essa vantagem aqui. Eu já gostei. Gostei também da rapidez. Agilidadezinha dele. Creio que não será algo que vai te deixar na mão. As câmeras dele 2K na frente e atrás. Achei interessante. Já vi a resolução. O tamanho dos arquivos. Realmente é isso mesmo. São arquivos grandes cara. Assim é interessante. Gostei do conjunto completo. Por menos de mil reais você tem. Tela 120. 5G. Câmera gravando a 2K. Bateria de 5 mil mAh. É um combo ali velho. Que você tem aparelhos geralmente. Se for comprar no Brasil. Beirando ali os 1.700, 1.800. Se for importar. É ali beirando os 1.300 também. Sabe? Então o conjunto sim eu achei interessante. Pela ideia que eles quiseram trazer. Sabe? Vamos dar um combo ali do que a galera mais procura. Provavelmente os caras pesquisaram muito isso aí fi. Vamos dar uma telinha de 120. E os outros Prozinhos. Uma câmera acima que já grava em 2K. Já tem resolução maior. Pra quem quer gravar videozinhos pra internet. Tanto aqui quanto a frontal. Já tem uma qualidade um pouco melhor. Na questão de resolução pra subir. Ó. Né? Os caras conseguiram fazer toda a jogada ali pra pegar um grupo. Que realmente não pode pagar muito. Enfim. No geral é um aparelho interessante. Não vou falar que apesar dos Prozinhos serem bem enfáticos. Os caras chegarem e já vão dar recurso. Mas enfim. A marca nova a gente sempre olha com outros olhos ali. Enfim. Bom. Aparelho interessante. Coloca aí nos comentários o que você achou. Do Infinix Rot 20. Com 5G. E a gente já vai. Você já sabe. Respeite seu pai e sua mãe. Se beber não dirija. Não use drogas. Fique com Deus. Valeu. Tchau. Tchau.